Ó, 2017, teve astro internacional que fez barbeiragem no ar. Famosas que não pararam de brigar. Teve cantora que brigou aí na justiça pra não vender suas calcinhas. É isso? Acredita nisso? Elas fazem de tudo. Elas fazem de tudo e aprontam bastante. A Tina Roma, ela vai contar pra gente quem deu, quem é que deu o que falar nos Estados Unidos, olha. Despacito! Os americanos se renderam à música latina. 2017 foi o ano de Despacito. Despacito! Quero respirar teu fio despacito. Deja que te diga tosas no oído. Para que te acuerdes se não estás comigo. O grande hit de Luis Fonse, com Daddy Anki e Justin Bieber, se tornou o clipe mais assistido da história do YouTube, ultrapassando os 4 bilhões de visualizações. O cantor porto-riquenho, que mora na Flórida, foi o grande vencedor do Grammy Latino. A canção, que gruda na cabeça, foi o primeiro grande hit latino nos Estados Unidos, desde Macarena, de 1998. Harrison Ford foi outra celebridade que deu o que falar. O ator foi investigado, depois que pilotou um avião privado, perto de um grande avião de passageiros, em um aeroporto na Califórnia, sem autorização. A Administração Federal de Aviação investigou o assunto, mas manteve o certificado de piloto dele, sem restrições. Madonna conseguiu cancelar um leilão de 22 itens pessoais dela, incluindo calcinhas usadas, uma escova de cabelo, e uma carta do ex-namorado, o rapper Tupac Shakur. Em um processo judicial, a cantora disse que os itens leiloados foram tirados dela, sem autorização. E por falar em invasão de privacidade, a Zillia Banks arrumou briga com Rihanna. Depois de várias alfinetadas entre as duas pelas redes sociais, a rapper divulgou o celular da cantora. Depois da divulgação, o número foi desconectado e a Zillia acabou apagando a postagem. Katy Perry mudou o visual radicalmente. Virou jurada de um programa de TV, enchendo o bolso com um contrato de 25 milhões de reais. E até tentou fazer as pazes com a rival. Taylor Swift, depois de uma longa pausa, lançou um novo disco quebrando mais recordes. Parece que a briga entre as duas pode continuar em 2018, pelo menos nas paradas de sucesso. Swish, swish, fish, another one in the basket. Transcrição e Legendas Pedro Negri